São 35 graus a sensação térmica de hoje, sol, calor e a combinação perfeita é pegar uma praia, é ou não é? Em Itajaí os banhistas estão notando uma novidade, os banheiros químicos instalados nas praias que era uma solicitação antiga. A Juliana Assene e o cinegrafista Elias Gotaschi foram conferir de perto esta novidade. Além do chuveirinho, das lixeiras, agora as praias de Itajaí estão com banheiros públicos. Essas cabines que podem ser usadas durante toda a permanência do banhista na orla. Só em cabeçudas tem seis como este aqui. Bom para quem não gosta de ter que pagar para usar o banheiro dos comércios e para quem também gosta de um pouco de comodidade, bem pertinho, na areia mesmo. Aqui é muito bom, gostei. Para quem é morador ou turista, a infraestrutura das praias é um ponto forte, a mais, para continuar vindo. Este turista que estava com o filho na praia de cabeçudas gostou da novidade. Eu acho bom ter, mas mais às vezes para as mulheres, pessoas mais velhas. Criança às vezes está no mar ali e faz um xixizinho, mas é bom ter. São ao todo 16 banheiros nas praias de Itajaí. Durante os fins de semana, a limpeza é feita pela manhã e no começo da tarde, de segunda a sexta-feira, uma vez por dia. Os banheiros começaram a ser instalados antes das festas de fim de ano, a partir do dia 20 de dezembro, e vão ficar disponíveis nas praias até o dia 20 de março. Mas ainda nessa temporada de verão, a prefeitura pretende colocar em prática um novo modelo. A proposta é que as praias de Itajaí ganhem banheiros como este, que já estão em cidades vitorâneas da região, como Bombinhas. A gente está licitando e a gente quer implementar, pelo menos aqui em Cabeçudas, até março. A gente queria colocar, fazer um teste, que já funcione em outras praias, nunca foi feito nas praias de Itajaí. Então o objetivo nosso é ainda esse ano colocar, pelo menos aqui em Cabeçudas, para testar e ver o que a população vai achar para a gente repetir para os próximos anos. E a vantagem do banheiro container é que ele já é ligado automaticamente na rede de esgotamento sanitário. Aqui em Cabeçudas contempla, e também a Praia Brava, a rede de esgotamento sanitário. Então o container já pode ser ligado direto na rede, evitando assim que precisa vir um caminhão sugador todos os dias e sugar esse resíduo. É isso aí, e quem utiliza os banheiros, né? Lembrando que você utiliza, daqui a pouco o seu familiar pode utilizar também, não importa quem vai utilizar depois. Gente, vai lá, mira no vaso, certinho, bonitinho, né? Não precisa deixar tudo urinado o banheiro. Olha, porque tem gente que parece... Eu fico pensando algumas atitudes de determinadas pessoas, o que essas pessoas fazem em casa. Ai, ai, ai. É banheiro público. Ah, se é público, é seu. É nosso, é meu, é seu. Então tem que cuidar, tem que zelar. Eu lembro do tempo que eu trabalhava em quiosque na praia de Balneário Camboriú. Tinha cada um só se filmasse com câmeras para saber quem fez para ir atrás e falar assim, agora limpa aí, ó, limpa aí, porque quem tem que limpar sou eu, então manter limpo, organizado, né? Limpinho, certinho, para que as pessoas possam, então, utilizar novamente. Gente, não é para você tomar banho ali, sabe o que o pessoal fazia? Tomava banho na pia do banheiro. Não, sim, é verdade. Você acredita nisso? Até isso. Então tudo certinho para que outros possam utilizar, assim como você também.